Música Carteja, não adianta mais Quero ouvir a sua voz Hoje eu vou lá dizendo Que eu estou quase morrendo E saudade de você Eu me amo Eu me amo Eu me amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda o que esperar Tantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Quero ouvir o que eu quero O fato do meu bem eu quero Sem demora de falar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mas no dia que eu Tivei o que eu quero encontrar Eu quero contar Eu te amo 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 Mas no dia que eu Não puder me encontrar Não puder me encontrar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo